Está chovendo e olha quem está aqui, o caramujo, vou tirar esse bichinho horrível daqui. Oi pessoal, tudo bom? Vocês viram que eu comecei o vídeo mostrando aquele bichinho desagradável que são os caramujos, que aparece bem na época que está chovendo. E eu estou aqui para mostrar meu lindo cataceto. Eu já fiz divisão dele, gente, é muito fácil cultivar essa orquídea. Você que é iniciante, pode cultivar aqui, é muito simples. Primeiro porque ele tem esses bulbos, retém muito nutriente e água. Então, quando eu fiz o corte, então ficaram esses dois e veio esse bonitão e agora já está vindo mais um. E está vindo haste floral também. Olha aqui, é uma haste floral. Geralmente, nessa época mais quente do ano, que ele começa a soltar hastes. Tem mais um aqui, mas eu estou achando que é broto, não é outra haste floral não. Mas ele é uma planta muito resistente e ele, olha, tem as folhas bem largas e compridas. Depois cai todas, parece que ele morreu. Mas não é, porque ele vai entrar numa dormência. Até surgir novos bulbos para na próxima estação quente ele florir. Deixa eu mostrar o filhote dele, que eu fiz o replante e ele também está em pleno desenvolvimento. Aqui está o filhote, que foi o que eu dividi e fiz a nova muda e está indo muito bem. Esse foi o primeiro bulbo novo que nasceu, porque quando eu coloquei aqui eram só esses dois. Eu ainda não preciso arrancar esses dois, olha. Eles não estão murchos, estão firmes. E aqui está esse bulbo novo, esse broto novo que está vindo também com haste floral. Olha que maravilha. Olha as raízes. O substrato, ele gosta de substrato bem drenado. E eu gosto de pôr bastante pedra brita, porque as raízes dos catacetons, eles se fixam bem nessas raízes. Coloquei um pouco também de isopor, para dar um volume aqui. E o isopor não esquenta. E ele também, os caramujos não gostam do isopor. Então, é bom para deixá-los mais distantes, né? Esses bichinhos. Então, você pode cultivar aí, sempre deixando um lugar que ele tome sol. Ele não se importa com o sol. Ele vai muito bem. Eu deixo aqui no lugar mais quente do meu quintal. Esse eu não cultivo na varanda. Eu deixo na parte que toma sol. Ele toma o sol da manhã. Depois das duas horas, já não toma mais sol. Então, é esse o vídeo, gente. Pode fazer nessa coleção de catacetons, que vocês vão gostar. Então, para você que é iniciante, eu digo que eu não sou especialista. Eu apenas divido aqui o meu cultivo, que dá certo aqui para mim. Então, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês possam correr atrás, para poder adquirir essa orquídea. Porque você vai ter sucesso, com certeza. Então, um abraço e um beijo a todos. Se inscreva no canal, se você gostou. E deixe um joinha. Tchauzinho.